Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Você já subiu a bordo e navegou em um veleiro? Quem mora no Rio de Janeiro ou está na cidade tem a oportunidade única de conhecer o Cisne Branco, o único veleiro da Marinha do Brasil. Até 1º de abril, o barco está no Porto do Rio, onde participa de um encontro com mais de sete navios veleiros das marinhas de países latino-americanos. Uma viagem no tempo a bordo do único veleiro da Marinha. O Cisne Branco não é um barco antigo. A construção terminou no ano 2000, a tempo das comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil, quando o veleiro refez a rota de Pedro Álvares Cabral, desde Portugal até Porto Seguro. Mas por dentro, tudo remonta ao século XIX, quando foi criada a Marinha Brasileira. O veleiro também é conhecido como Embaixada Flutuante, porque é usado em atividades de representação no Brasil e internacionalmente. Participa agora da primeira etapa da regata Velas Latinoamérica 2018, no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos do navio veleiro Cisne Branco é essa identificação da sociedade com o mar. Até porque nós fomos descobertos pelo mar. Então é muito importante que a sociedade como um todo venha ao bordo do Cisne Branco e consiga observar que o navio de toda a sociedade brasileira tem um pouquinho mais desse grande símbolo para a nossa sociedade e para a Marinha do Brasil. Durante a etapa carioca, o Cisne Branco está aberto à visitação do público na orla da cidade, junto com veleiros de outros seis países. Eu estou achando ótimo, muito bonita e eu acho que é um incentivo para a garotada, inclusive, como cultura, conhecer esse mundo aí da náutica, que é muito bacana, muito interessante. Daqui do Pier Mauá, no porto do Rio de Janeiro, o Cisne Branco parte para uma regata que vai passar por outros dez países da América do Sul, América Central e do Caribe. Essa viagem só termina no México daqui a sete meses. 67 tripulantes vão dividir os espaços ao longo dos 76 metros de comprimento do barco, que tem 32 velas e chega a uma velocidade de quase 40 km por hora. Esse tenente vai ser o responsável pela navegação, na viagem de mais de 19 mil quilômetros. O navio vem se preparando para essa comissão de sete meses, já desde o ano passado. Então, são diversas tratativas de logística, abastecimentos em outros portos que têm que ser vistos daqui do Brasil, combinados, para o navio não passar necessidade no mar. Porque, realmente, no mar nós não temos a quem recorrer, estamos sozinhos. Então, se não houver uma preparação adequada, o navio realmente, a sua tripulação sofre as consequências no mar. Mas, enquanto a regata não começa, o Cisne Branco está à disposição de cariocas e turistas. É uma oportunidade para a galera conhecer um pouquinho mais sobre os veleiros, que são bem bonitos. Eu gosto. E olha, o público pode visitar de graça o Cisne Branco e outros veleiros até o próximo sábado no Cais do Pierre Mauá, entre 1h e 5h30 da tarde. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realiza hoje, no Rio de Janeiro, a 15ª rodada de licitações. São oferecidos 68 blocos marítimos e terrestres para exploração e produção de petróleo e gás natural. Pela manhã, foram licitados 47 blocos marítimos. 22 foram arrematados com arrecadação recorde de R$ 8 bilhões. Os 25 blocos marítimos restantes não receberam ofertas. Ainda faltam ser leiloados também todos os blocos terrestres, o que ocorrerá nesta tarde. O presidente Michel Temer inaugura agora o novo aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. O investimento é de quase R$ 800,00 a R$ 600 milhões. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque. Um pátio para aeronaves com 67 mil metros quadrados e um terminal amplo. Em relação ao antigo aeroporto, o fluxo também vai praticamente triplicar. Vai saltar de 3 milhões de passageiros por ano para quase 8 milhões e meio. Entre as novidades também estão estruturas adaptadas para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência física e áreas destinadas às compras. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.